E aí mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, hoje eu vou mais uma vez com o Gameride pra vocês pra mais uma tunagem hoje pra gente pilotar mais uma super moto, mas hoje será uma moto totalmente diferente nunca pilotei na minha vida, nunca vi de perto nenhuma moto elétrica mano, isso é isso mesmo uma moto elétrica, não sei como que funciona exatamente, se tem personalização pra ela, se tem algum acessório diferente né não sei se tem escapamento, porque é uma moto elétrica, então hoje a gente vai escolher aqui em uma de duas marcas e a gente vai personalizar ela, beleza? Então é isso aí, já deixa seu like nesse vídeo e bora pra garagem, manos vamos lá, garagem não né, concessionária né, a gente tem que comprar ela ainda primeiro então é isso aí, vamos lá ver os construtores, galera, dê uma olhadinha antes de gravar o vídeo tá, antes de começar temos a enérgica e temos a lighting, aqui tem duas motos e aqui tem uma vamos dar uma olhadinha, essa aqui chama Eva, não gostei muito, gostei muito dessa, a Ego ela, força máxima 136 HP, 195 de torque, não tem cilindrada, não tem cilindros e 258 quilos galera aceleração 7.8, força de frenagem 6.8, velocidade final 6.5, condução 7.2 vou mostrar pra vocês a outra marca também, que eu acho que é mais bonita é essa daqui ó, da lighting, uma lighting LS218 ela é mais forte, essa viu galera, mais leve também e acho que a gente vai comprar essa daqui, hein manos não tem escapamento, tá? já logo de cara, já deu pra perceber vamos fazer a compra dessa aqui, ela custa 38 mil não tem outra cor também vamos fazer a compra primeira vez que eu vou pilotar uma moto elétrica, velho não sei nada sobre moto elétrica com certeza deve ser forte, né? porque deve ter uma bateria gigantesca nessa moto a aparência dela é bonita então vamos lá vamos colocar ela como moto principal vamos agora pra tunagem vamos personalizar ela, ver se tem algum acessório, né? disponível motor tem vamos lá, bateria olha que legal, olha que legal galera beleza é bateria energizada, kit 1 e kit 2 show, hein? ó, de 200 HP vai pra 206 228 torque vai pra 234 aceleração também, ó a gente tem um ganho muito bom beleza, vamos colocar essa aqui nem sabia que tinha esse esquema é... acoplamento de sistema de resfriamento show, hein? ó, de 206 vai pra 216, manos nossa, que show, hein? beleza comprei esse aqui motor elétrico nossa olha só bastante modelo, hein? então vamos lá motor 1 motor 2 motor 3 motor 4 de 216 ele vai pra 236 nossa ganho muito alto nessa moto tem qualquer equipamento então ganho bem forte unidade de controle do veículo show coloquei esse também vamos aqui em freio e suspensão é, galera aqui é o normal, né? o que eu fiquei em dúvida era a parte mesmo de de motor, né? vamos colocar um aero keep azul combinar com a moto essa moto vai ser toda azul, hein? pastilha de freio a melhor mano, que som que deve fazer essa moto? vocês já pensaram? será que tem um alto-falante ali? em vez de escapamento? deixa eu ver aqui o que mais combina acho que esse aqui é o que mais combina ou esse azulzão? esse azulzinho claro, né, manos? esse aqui, beleza show vamos lá freio a disco melhor suspensão já tem uma dourada a gente vai deixar dourada vamos colocar uma melhor beleza agora aqui em aparência vamos em manoplas azul tem tem um azul opa tem esse modelo também mais bonito, né? show retrovisor vamos retirar o retrovisor só vamos dar uma passadinha pra ver aqui vamos deixar sem seta a gente vai tirar também, né? com a placa manetes tem azul tem, tem azul tem esse e tem esse e esse esse aqui, hein? não, duro que não combinou com a manopla, né, manos? é, vai ter que ser aquele ali mesmo os demais ficam muito chamativos vou trocar a cor dessa manopla aí, galera acho que acho que ficou diferente e a pinça também, né? vocês acham ficou bom bom, vamos deixar assim por enquanto vamos ver aqui azul é, parece que nenhum azul bate, né? com ela, né? vamos colocar esse azul mais escuro é, voltar aqui pra manopla deixa eu ver aqui eu gosto de que combina certinho essa aqui é de trilha essa aqui é esquisita vamos ver essa aqui galera a melhor opção vai ser colocar uma preta pra não ficar muito colorida, né? e aqui também a gente vai voltar vamos fazer bonitona essa moto, hein? e colocar essa daqui, ó oh, adorada, hein? nossa, adorada, mano sem dúvida alguma tem que ser adorada é, fogo, né, mano? às vezes a gente quer deixar a moto mais bonita e acaba estragando beleza, vamos para as rodas personalização mais rápida hoje, né? ir pro pneu aqui, o de corrida ó, mudou também, hein? a marca do pneu, hein? Metzeler diferente, hein, galera? pneu de corrida lógico slick slickão, mano rodas bastante modelo também vamos pegar uma aqui que tem o menor peso essa daqui Marquezine vamos ver uma azul se tem azul tem azul muito claro não não acho que tem que ser esse, hein? né? vamos dar uma olhadinha aqui, ó vamos pegar aqui da OZ ó, essa aqui, ó essa aqui não tá muito vamos ver se muda a cor é, aquela ficou mais bonita mesmo, manos Marquezine aqui, ó bora bora, vamos lá, então esse azul ficou legal, né? eu acho que ficou um pouco claro o ideal mesmo é esse aqui, ó beleza vamos fechar nesse aqui então é isso aí, galera nossa moto ficou com a força máxima de 240 237 de torque 221 quilos aceleração 9.5 força de frenagem 8.1 velocidade final 9.7 condução 8.3 números impressionantes pra uma moto elétrica agora o que a gente resta fazer é escutar ver se tem algum ronco essa moto, né? porque é esquisito moto sem um ronco e ver a pilotagem dessa moto beleza? vou escolher um circuito top pra gente testar essa nave top beleza? então é isso aí bom, manos, aqui é aquele lugarzinho que eu gosto sempre de mostrar pra vocês que a gente consegue ver os detalhes sempre das motos, né? no caso hoje desta moto elétrica é, galera surpreendente totalmente diferente, né? poucas entradas de ar porque também não precisa de entrada de ar mas eu acho que creio que deve ter alguma entrada pra resfriar o motor elétrico, né? temos o radiador normal de uma moto tem que ter essa moto a gente não tem óleo viu, manos? então é um motor elétrico trabalha totalmente diferente aí se vocês puderem dar uma olhadinha também galera ela eu não sei se é corrente ou se é correia olha o tamanho do disco traseiro dessa moto é gigantesco, mano olha só pega quase que a roda inteira vamos ver aqui é corrente sim, manos só que a gente não conseguiu fazer a troca da corrente beleza? amortecedor traseiro também olha que tamanho de amortecedor, manos gigantesco painel totalmente digital, né? parecido com uma moto de corrida bomba de freio normal é, show, manos sensacional agora vamos testar essa nave vamos ver se tem ronco peguei um circuito de Monza tá? um circuitinho legal gostoso pra gente pilotar ela e vamos tentar ficar em primeiro colocado, manos já faz três corridas que eu tô aí nessa e só fico em último então vamos tentar superar esse esse nível hoje beleza? então é isso aí vamos lá bom, manos o barulho é esquisito eu não consegui cortar giro já no início parece um foguete nossa cara, não freia, manos será que tá desligado o freio? caraca, velho esquisitona mano, ela também não tem marcha olha só é uma marcha só apenas olha o barulho disso aqui olha, não freia, velho caraca, manos e agora? manos, tô ferrado me ferrei olha que não freia olha, não freia e eu achando que eu ia ficar em primeiro colocado, hein, manos olha que esquisito, cara parece um aparelhinho do dentista lá, né, manos motorzinho nossa ai caraca, velho é muito difícil pilotar uma moto elétrica cacete, manos olha isso ai velho, tô surpreso eu achei que era totalmente diferente do que eu pensava vamos pra câmera do painel pra ver o painel olha isso 290 293 olha, tá freando automático ela não freia, velho ela não freia, manos eu tô com uma penalidade gigantesca caraca, mano ai nossa senhora o louco, velho empina ela empina eita não parece não parece, galera o motorzinho do dentista lá quando você vai no consultório ele vai tirar a massinha manos do céu velho olha isso é tipo uma turbina de avião você tá ligado olha, não freia, cara Nossa, muito esquisito Me arrependi Caraca, eu achei que ia ser bem da hora Pra poder fazer o circuito Certinho mesmo A gente não pode acelerar Um máximo não, mano, não dá Olha, olha só Vamos lá, se liga, olha o som Tem que ser só assim Estilo de pilotagem assim, mais safe Estilo kamikaze não dá certo com essa moto não Vamos lá, top speed, hein Do 292 agora, hein Olha, não freia, olha Ela não freia Vamos voltar pra câmera da moto Caraca, velho Os caras sumiram na minha frente, mano Mais uma corrida Passando vergonha, hein Ó, ó, ó Freando no limite, ó Olha isso Tive que frear bem antes da curva Se não, mano Era chão Caraca, velho Ó, ó No limite, ó Não freia, velho Não freia, velho Ela não freia, mano Cara, essa moto aqui é suicida, velho Acho que é por isso que não tem nenhuma rodando no mundo aí Eu acho, né E essa fabricante também Só fabrica essa moto Porque eu acho que não deve vender muito, não Isso é louco, velho Como isso? Ó Freando mesmo No último, ó Caraca, mano Que esquisitaço, galera Isso é louco, mano Moto difícil de pilotar, velho Não freia Sei lá, esquisito, hein Moto elétrica, tô fora O negócio mesmo é motor mesmo, mano Fumaça e escapamento, né Então é isso aí, pessoal Espero ser gostado dessa Novidade de moto elétrica aí Se você curtiu Apesar de eu não ter curtido essa moto Deixe seu like nesse vídeo Agradeço a você aí Obrigado por ter assistido até o final E espero você no próximo vídeo Beleza? Então é isso aí Valeu Fui!